Bom, vamos lá finalizar o último episódio do Detonado de Dante's Inferno. É agora... aqui, né? No último anel, que é o anel da traição. Cara, eu esqueço da defesa. Não uso, é inútil usar defesa, mas... De um jeito poderoso, eu não canso nunca de dizer isso. E é, eu esqueci que aquele velho lá, gigante, bolosso, demônio, zumbi, sei lá que merda é aquela ali. Nem assopra pra fora do... do cenário, né? Essa praga desse maluco, né? Fica ali. Pena que não pode jogar ele... pra fora do... Errou, hein? Deixa eu dar uma cravalha em mim. Vou matar logo. O velho, ó. Ui! Cara, tem um... Tem umas paradas em Dante's Inferno que não tem muito a ver, não. Ali, antes de eu cair... É... Eu tava com meu boneco sem ter sido atingido por nada. E mesmo assim, meu boneco não reagiu. Então, foi meio escroto isso. Do normal de Dante's Inferno. Esses burrazinhos escrotos. Não, tá acabado com esse maluco. Esse maluco que encheu o saco de uma maneira, meu irmão. Tchau. Não adianta, mano. É engraçado que o porra de bicho não cai, né? Mano, peraí, cara Porra, maluco Mano, peraí Chato, mano Acertada, mano Olha isso Se botar a defesa é pior, hein? Se botar a defesa é pior que você escorre mesmo Pegue dois pelo preço de um Mano, mano Que do céu Ah, graças a Deus Que isso? Que isso, cara? Não faz sentido, cara Esses empurrão que esses bichos dá, mano Não faz sentido Que isso, mano? Não faz sentido, cara O bicho dá um empurrão que o meu boneco tomba e cai pro outro lado Olha, mano Que trabalho Nada a ver que eu tô tendo aqui, hein? É isso aí que é o problema do Dante Inferno Não importa o quanto ele esteja forte Ah, mentira, 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 cara Mentira esse bicho Vai ter esse negócio de congelar ainda, mano Olha, cara Que f... 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 Ooooooooooooooooooooooooohhhhhhh O que é isso? 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 Por pouco cara eu tomei muita porrada dele ali na quando ficou dando nesses porradão no chão O que é pior é que eu me esqueci né, só um e dois. Agora eu já escapei, tá vendo, do, 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 do E aí E aí E aí E aí E aí O ladrão, cara! Ô, bicho ladrão, mano. Ele fica dando várias porradas no chão. Não, 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 mano. Caralho, é muito sangue que ele tira, mano. Oi, Birdie. Ah, o super desgraçado. Ai, caralho. Não morre não, Dud. Ah, mano. Porra, tá... Tá brabinho, tá brabinho. Tá brabinho matar o Cezinho, hein. Tá brabinho. Eu vou guardar esse negócio aqui, cara. A... O crucifixo de Dante. Tá brincando, cara. Ó, sangue dele. Só com o Fug de Beatriz mesmo que eu posso... Ah, mano, pera aí, cara. Caralho, pior que essa cruxa... Ajuda muito ao sangue dele ir embora. Já usei uma doa ali, já. Tá brincando. 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 Por que eu caí, mano? Ah, pera aí, cara. Tá brincando. Tá brincando. Tá brincando. Que isso, cara? Como é que pode... Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Tá brincando. Você rouba, cara. Sempre fujo pro ladinho Pro lado oposto Tá bom, gente, tá bom Cara, ainda tem mais um Um roundzinho com ele Que eu acho que eu não vou aguentar esse roundzinho com ele Olha, mano, ele é muito ladrão, cara Ele é muito ladrão Ah, demonio Nossa, eu tô fedendo já Ah, eu tô fedendo já Pô, caramba, vai, toma, 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 ai, tomei Puta merda, como eu sou burro, cara Isso na verdade tá linda, ó, caramba, isso na verdade tá linda burrice, isso é ganância, fomeagem Cai, cara Ah, mano Porra Ele não caiu, cara Mano, que jogo ladrão, cara Olha, repeti praticamente uma coisa, eu dei muita porrada nele, cara Aqui, cara Ele não quer cair, cara Que isso, mano Isso é roubo, cara O jogo tá me roubando Vocês viram agora, né Dei muita porrada na cara dele e ele não caiu, mano Cara, o jogo tá me roubando na cara dura, velho Olha isso, ó, ó, ó Olha o tanto de porrada que eu tô dando na cara dele, ó, ó, ó Ó, pum, 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 pum Porra, maluco Qual é, cara Não rouba assim não, mano Tá bugado? Não rouba assim não, mano Porra Não rouba assim não, filho Não rouba assim não O que aconteceu aí foi roubo Bicho de costas Três vezes dando porrada na cara do bicho, o bicho não caiu Isso é roubo Lançalot Só você possui a alma Black enough Vem me Verdadeiro Lúcifer Tá dentro da barriga de Lúcifer Que... Na verdade, esse Lúcifer gigante Ele é só o... Ele é como se fosse uma célula pro verdadeiro Lúcifer Agora que ele fala Você acha que tudo isso que eu... Tudo isso foi pela garota? Não É só pra... O Lúcifer sair do inferno e ir pros portões do céu, tá ligado? Atravessar os portões do céu Na verdade, é roubar Ali é o portão do céu, né? Aonde ele... Atravessou e caiu no inferno Você vai roubar a sua mamãe, não a minha Hum... Como ele vem? Igual um deus e um buzão Vai ficar me roubando? O que é esse daí? Toma aí a cruz do meu pai aí Que pecado do pai Ele fica tipo dano um... o que é isso que foi que ele fez cara não seria por isso olha ele dá um conta-traca agora que eu me liguei ele tem uma espada cara isso é muito foda o diabo tem uma espada vai ser estuprado aqui no canto o que é estupro no diabo cara que legal tá ó aquilo ali é o que seria as asas dele né cara os ossos da asa dele né que os anjos eles têm um mocinho e um mocinho que segura a asa assim né eles têm um mocinho que sai assim grandão para ficar saindo as águas assim e aquilo ali quando ele pegou fogo essas lágrimas que ele chora só que essas patas de bode aí já é uma coisa horrenda que ele se tornou né dá para ver que ele é bonito cara é musculoso tal o rosto dele assim né dá para ver que ele é e foi um anjo bom isso é desse daí bom isso é desse daí Lembre-se da guerra! Lembre-se da rebelião! Pela fúria! Quase rima! Em nome de Jesus, filho! E acabou o julgamento final! Essa cena aí é épica, cara! Tipo, olha a espada da morte cravada! No diabo! O diabo revela que Dante nunca saiu do inferno, ele sempre esteve preso lá! Quanto? 34 minutos já! Meu Deus do céu! Tantas mortes! Ele mostra que o Dante... Não pode ser! Não pode ser! Você não pode ir para lugar nenhum! Nenhuma simples alma deixa esse lugar! É proibido por ele! Eu tenho tanta pena de você! Eu vou retornar ao meu lugar direito no paraíso! Sua perda vai ser pagada por os pecados do homem! E o seu... E o seu... E o seu... Valeu! Se por ainda... O seu... Não é? O seu... Eu coloco várias mãos na época de estes cartões... Sããs que eu frio daqui... E juntos, eles conhecem o poder para me liberar. Padre, Mãe, Brasileiro! Acesse-me! Esta força, nós podemos usar juntos. Você e eu, amigo. Isso é o que pudemos conseguir. Eu gostaria de não. Gondel, eu posso convidá-lo com Beatriz. juntos, nós vamos governar os três regras do passado. Não vai acontecer. BOOM! Olha a cara dele que é assustado. Congela ele, mano. Está preso de novo, mano. Só que dessa vez no gelo. E realmente, o Dante está morto. Essa parte pecadora dele está no inferno, mas a parte bondosa dele foi liberta realmente. Olha a cara do Dante, cara. Sem máscara, sem capuz, sem nada. Mas é engraçado que a parte boa dele, tipo, não leva aos pecados, né? Ele se curou em todos os pecados. Aquilo que ele... Mas ele pega esse... O paraíso ainda tem um fogo ali. Não sei que lugar é esse. Eu não estou morto. Eu não estou vivo. Ele vai rasgar. Meio que ele garante a entrada de Lucifer no... No paraíso, né? Ou seja lá o que é aquilo. Nós nunca saberemos porque a visceral da Electronic Arts... To be continued... A visceral do Dante Inferno... Produzi o Dante Inferno e... Dead Space acabaram. É bom. Estou aqui pensando aqui. Então é isso. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal e... O próximo detonado vai ser de... É... De Mon Souls. Valeu.